Fala aí pessoal, saudações a todos, vamos para mais um episódio, viajando com o Kiko Bonese, vamos lá, eu tenho um negócio para mostrar para vocês aqui, é, iniciando mais uma viagem e nós vamos com destino aonde? Vamos para o Recife, capital do Pernambuco, iniciando mais uma viagem, depois que eu fiquei uns dias em casa aí, agora estamos seguindo para mais uma viagem e eu vou mostrar um negócio agora, agora para vocês aqui, vem cá, bora! E aqui ó galera, implantação de praça de pedágio de São João, olha só, estamos aqui na BR-101, entrei no estado de Santa Catarina agora, passei aqui por Torres, né? Via Costeira, está em obra aqui o pedágio, olha, então você sai do estado do Rio Grande do Sul, entra no estado de Santa Catarina, antigamente você ia pegar um pedágio quase chegando lá em Palhoça, né? Depois de Paulo Lopes, e agora não, agora ele vai ter mais quatro ou cinco pedágio, hein? E esse então já é o primeiro, né? Sentido, deixando o Rio Grande do Sul no retrovisor, né? O Rio Grande do Sul ficou para trás e eu estou indo aí sentido a capital, capital não, sentido a... As cidades, né? Da Santa Catarina que vem para frente aí, São Prio, Araranguá, Tubarão e assim por diante, hein? Vamos passar por Florianópolis, né? Na entrada de Florianópolis. Então quando chegar no outro pedágio lá, eu vou mostrar para vocês, né? Mais um, né? Qual que é a cidade também. Aqui então o pedágio é de São João do Sul, que é o trevo aqui da cidade, ó, a saída, ó, São João do Sul, Praia Grande. Então esse pedágio vai pertencer para o município de São João do Sul, aí, o estado de Santa Catarina. E aqui então, ó, pessoal, mais um pedágio que estão implantando aí. Ficou... Ficou... Ficou então aí, ó, Araranguá, ficou no retrovisor. Esse pedágio aqui vai ficar entre Araranguá e Maracajá. Eu não sei o porquê o congestionamento, é dos dois lados, ó. Dos dois lados. O que que houve, será? Ó, parou mesmo, hein? CCR via costeira. Daqui uns dias tá... Tá sendo feita a cobrança, hein? Quanto que vai ser o valor? Nem imagino. Pelo menos não tinha nenhuma tabela. Pelo que eu vi, pelo menos não tinha nenhuma tabela, hein? Diminui... Pode até diminuir o valor dos pedágios, mas aumenta a quantidade de praça. E aí? Vai a onda, Chico. Pra acabar com o cheque do leite, né? Aí não tem base mesmo. É, dos dois lados o congestionamento. Nossa, o que que será que houve? E a fila, pelo jeito, tá grande, ó. Ó, tem as luzes, já tá funcionando, já. Tá sinal verde, por enquanto, aqui, ó. Tá liberado. Quem sabe quando voltar aí do Nordeste vai tá... Já vai tá bombando aí, ó. Cobrança. Pura bruxa. É isso aí. Mais pra frente, então, ali se der, a gente... Faz o registro, então, aí pra vocês, aí. Para o... Ó a fila aí, ó. É aqui que ela... Aqui que ela acaba a fila, ó. Por quê? Os caras já tão fazendo uns remendos aí, ó. Pra dar uma enganada no povo, né? Vamos botar pedágio, já tá mostrando obra aí, ó. Pelo menos aqui não tão tapando aqueles buraquinhos, botando só aquelas camadinhas, aquelas pás, sabe? Umas pásadinhas, assim, ó. Aí já, pelo menos, é uma camada de asfalto, ó. Ficou só um pedacinho. Por que que não faz inteiro, véi? Já que tá tirando, tira inteiro, fica aparelho. Aí o cara passa, parece que tá passando aqueles degraus, né? Vamos ver, né? Vamos ver se vão conservar aí. Vamos ver se vai continuar uma conservação decente aí. Maracajá. É, aqui é Maracajá aí, ó. Se vocês querem saber onde é que é que fica a empresa onde o... O Berg? É, o Berg tá trabalhando agora, já tá viajando, já. Já tá fazendo as viagens aí, já. Já vai ter uns vídeos já dele, no canal dele lá. É aí, galera, onde tá aí, ó. Verde, amarelo. Brambila. Vai vendo aí. Aqui é a matriz da Brambila. Seja bem-vindo, ó. Tem um posto também aí. Aqui que o Berg passou aí, ó. Um mês aí. Ali temos usado pra vender, ó. Muito bem. Vamos até o outro pedágio agora? Ver como é que tá as obras do outro pedágio lá. Eu vou contar pra vocês quantos pedágio vai ter, né? Beleza? Vamos que vamos. E aí, pessoal? Mais uma implantação aqui, né? Mais uma obra de mais um pedágio. Essa aqui agora, essa praça de pedágio fica aqui no quilômetro 345. Opa, vamos sair pra esquerda aqui. E a obra tá andando com força, viu? Porque eu passei outro dia, nem estrutura em cima tinha. Ai, credo. Aí, ó. Vou passar devagar, porque tem o pessoal que tá trabalhando. Pra não dar nenhum transtorno. Aí. Parece que não passa, né? Bem estreitinho, hein? Bom, terceira praça de pedágio. Já Tubarão é logo aí na frente, aí, ó. Eu acho que essa praça vai pertencer pra Tubarão, Santa Catarina, hein? Acredito que vai ter mais uma ainda. Vai ter mais uma ainda, bem pra frente lá. Acho que depois de Laguna, ó. Pé de Bituba. Não tô lembrado direito a obra aí, mas vai ter mais outra aí. E a obra tá andando, né? Tá andando com força aí. Eu tava aqui conversando com o pessoal aí da... Do aplicativo CB Talk, pra quem não conhece, né? Esse aplicativo que vocês tão vendo aqui, ó. Da Aquário. Aquário e Midland, né? Pega um pouco no mundo ali em cima. Parece Midland. E eu tô na Bravo 03, né? O canal da amizade aí. Tem uma galera grande aí. Eu botei... Ficou em mudo agora. Mas aí tá uma galera que eu até vou passar um alô pra eles ali, né? Que é o... O Alisson Maquinista, lá de Minas Gerais. O Colôno, do Rio Grande do Sul. Djalma tá... Sistema mudo. O Ferreira, Minas Gerais também. Aí, ó. Tá em vermelho ali, que nem eu. Fiquei mudo, ó. O Lufrena. Tem mais um motoqueiro na Bahia. O Nene, São Paulo, que é lá de Aracatuba. O Ramos. O Ramos, acho que ele é lá do Pará. O Rob Sugama. Mais o Ronaldo, que é do Rio de Janeiro. Mas ele tá lá em... Ele é Maceió. Tá na região aí... De Alagoas. Tá nas praias. Tá passeando de modo rumo. O Santos. Lá pros Estados Unidos. Que é mineiro de Valadares. Também acompanha o canal aí. E mais o Gambiarra. Então, um alô pra essa galera aí. Vocês querem escutar eles um pouquinho? Só um pouquinho, né? Peraí. Vamos ver. Ah, percorro aqui. O que tem que me enxerar aí? Positivo? É, positivo. Ele tá novo. E é o que acontece também com a gente. Às vezes, tá na estrada aí. Eu entro num túnel. Se bem que nessa região que ele tava aí, passou por um tubarão. Então, acho que não... É, pode ser lá o... E aí, pessoal, voltei aí. E aí, pessoal, voltei aí. Tava iniciando um vídeo. Tava mostrando aqui as praças de pedágio que tão... Tão construindo aqui, né? Mais quatro. Acho que é quatro ou cinco praças de pedágio na 101. Já passei a terceira. Então, é um vídeo que eu vou mostrar daqui uns dias aí, né? Novas praças de pedágio na BR-101. Sentido do qual eu vim, né? Que eu vim do Rio Grande do Sul, já entrando no estado de Santa Catarina. Já vai ter mais praças de pedágio novas. Então, é o vídeo de hoje. E aproveitando, a câmera tá ligada, tá filmando. Já mandei um alô pra todos vocês, né? Que tão aí na sala. Falei sobre o nome de cada um de vocês aí. Por isso que eu silenciei um pouquinho ali. Ok? Ô, Kiko. Ô, cara, o que que eu ia falar? Mas acabei esquecendo aqui, tá bom? É, agora eu lembro. Kiko, o que que você acha que eu falava aqui no canal? Um dia, porque a hora que eu chego, uma boa tarde, eu vim falar assim, boa tarde pra todo mundo aí. Disseram assim, pra não esquecer de ninguém. Em vídeo, eu falava isso aí. E eu falava assim, boa tarde, meu zambá. Tá bom? Você está bom aí? Como é que vocês estão? O que que você acha, o que que pode ver? Eu acho que você tem que ser autêntico. Você tem que ser você e não plagiar. Porque o Nene fala isso, você plagiar o Nene. Porque você é o Nene também. Você é um Nene e o outro é o outro Nene. O Nene Gambá. Então você vai estar plagiando. Plagiando é copiar. Né? Então você... Eu acho que dá... Eu acho que na minha modéstia opinião, você tem que ser autêntico. Você tem que ser você. Entendeu? Não, mas eu gosto daquele gambá lá, rapaz. Eu estou sempre... Deveria, rapaz. Eu sou fã daquele gambázinho lá. Tá, meu zé? Olha. Nunca mais na vida eu vou parar dessas coisas aqui. Desde o começo, rapaz. Olha que ele começou, eu vim com o YouTube. Eu estou sempre vendo lá. Pois que eu vou. É por isso aí que eu pego uma opinião. É isso aí. Positivo. Positivo. Aí eu procuro ser autêntico. Eu procuro ser eu mesmo. Nunca plagiar ninguém, né? E daí o pessoal vai dizer. Ah, está copiando fulano, beltrano, ciclano, né? A gente tem que ser... Como a gente diz aí, tem muitos que dizem, né? Só mais eu. Então é isso aí. Tem um amigo que está na sala aí. Ele está na rádio escuta. E eu escutei alguma coisa no começo. Quando eu entrei aí, ele falou um pouquinho. Depois não falou mais. Eu quero ver se ele consegue me escutar lá. É o Ramos. Saudações, Ramos. O senhor consegue me escutar com a permissão dos demais aí, Ramos? Ramos. É o que a gente tem que escutar com o mundo do Bonet. É, né? Não, desculpa, ele não pode aceitar a... Olha, mas acertou... Eu... Jácontrei... É muito difícil... Não faz a minha língua... Trapalhada... A... Pois mesmo. Mas é o prazer do que não vai me escutar... Ouvindo Bonet. Eu... Sempre te acompanho aí. Ah, todo dia pela 19 horas, eu só quero falar 17 com o Paixão de Mó. Quando você vai matar daí o nosso abençoado? E Deus abençoe, e Deus me vem. Até o céu de genocida em volta. Abençoado com Deus. Abençoado com Deus. Falou e transmitiu o Ramos então, né? O Ramos ele tá lá no estado do Pará. É. E pelo mapa aqui vocês conseguem me puxar aí. Tá lá em Santarém, né? Santarém no Pará, hein? Beleza, seu Ramos? Tá no vídeo. Se o senhor acompanhar depois na edição aí eu vou fazer uma edição. O senhor tá no vídeo aí. E eu vou deixar aí na sequência pro pessoal bater um papo também com o senhor aí. E eu vou dar continuação ao meu vídeo aqui, né? Fazendo meu comentário em off aí com vocês. Mas já deixei as saudações a todos aí que se fizeram presente na sala aí, ok? Prossegue aí quem tem mais dinheiro aí, prossegue com o Ramos aí, ok? Tive que botar em emute, né? Ficar em mudo, né? Pra mim fazer um comentário sobre o Ramos. Tive que dar uma cortadinha aqui no Nene lá de Araçatuba. Essa voz, que ela representa assim ser uma voz robótica. Ele usa um aparelho, encosta no pescoço e aí a voz sai por ali, né? Aí o pessoal vai dizer, ué, mas que voz é essa, né? De repente vocês vão entender de outra maneira. Então já tô explicando, né? Que ele tem um problema, né? Na fala, ele não consegue falar. Então ele fala com o aparelho. E esse aparelho encosta no pescoço, né? O aparelhinho parece tipo uma... Tipo uma lanterna pequenininha assim, pequena, né? Tontinha, costa no pescoço aqui e vai falando e a voz sai nesse aparelho. Se alguém conhece e quiser botar aí o nome também, né? Desse aparelho. O próprio Ramos também, né? Se quiser fazer um comentário como é que funciona, né? Pra poder falar. Então pro pessoal entender aí. Tem situações que como a voz ela fica um pouco distorcida, tem alguma coisa que a gente não entende, né? Mas tá aí, né? A gente muitas vezes reclama de certas coisas, né? Certas dificuldades. E o Ramos, por mais que ele tenha esse problema da voz, né? Ele não fala normal, ele tem que botar o aparelho. Tá aí, conversando com nós aí. No aplicativo do CB Talk. Se você não conhece o aplicativo do CB Talk, vai lá no Play Store. No Play Store você procura, né? Bota lá CB, separa, Talk. T-A-L-K, certo? Instala o aplicativo e você vai ficar com uma comunicação como é no Rádio PX, né? Tipo um rádio amador aí. E fala com todo mundo do seu Raimundo e os vizinhos do fundo também, né? Eu pensei que ele ia e ele ficou. Aí eu segurei, mas não foi. Vamos lá. Ó, agora mesmo em Moodle eu consigo acompanhar quem é que tá falando ali, ó. É o Alisson Maquinista. E pra mim saber também quem tá na sala, eu vou aqui em cima, ó. Parece uma lista, né? Pra quem tá... Pra quem tá aqui conversando, a gente tem o... Acompanha aqui, né? E também quando você for... Quando você for instalar... Procura entrar aqui, ó. Em amarelo que tá ali. Pra Info. Vai te dar toda uma informação. Certo? Vai sair uma informação... Da... Do aplicativo, né? Tem uma... Uma voz de mulher que fala, né? As normas, as regras, as éticas operacionais aí. É só esperar que tá sempre atualizando, sempre atualiza aquela voz ali. Com essa informação aí. Aqui no Brasil Info. Dá pra mim ver quem é que tá no Brasil Info, ó. Tem o... O Adir. E o operador Info 03. Operador Info 03 é o que dá um... Um certo... Apoio, né? Um apoio, assim, a quem não tem conhecimento. Que deve tirar alguma dúvida. Tá aí o operador Info. Pra... Dar alguma orientação, né? Como é que funciona também. Beleza, então? Pra mim não me estender demais. Deixa... Vamos lá no próximo pedágio. Mostrar o próximo pedágio pra vocês e... E depois a gente... Dá sequência aí, né? No vídeo aí. Mais outro, então. A implantação de praça de pedágio. Laguna Bero 116, quilômetro... 299. Pertence pra Laguna. Buzinou ali o rapaz aí. Só que logo aqui na frente já é Itapirubá. Laguna ficou no retrovisor ali, né? E aqui, ó. Tá em obra ainda aí. Tá em obra não. Tá quase pronto já, ó. Passa que passa quase raspando o espelho. Ó o perigo, rapaz aí. Quase que mistura as tintas com as cabines de cobrança ali. E a obra acelera, ó. Com chuva, de noite... O negócio é quanto antes ficar pronta a praça... Pra cobrar, né? Pra cobrar, né? Pra cobrar é rápido. Ó o meteoro aí. Parece um delivery gigante. Ficou com a frente do delivery. Volkswagen 520. Não se engane. É... 520. 520. Tento conectado. Siga em uma direção nordeste da BR-1001. Aí, ó. Plaga Itapirubá, Boa Vista. Ó o pessoal. Vou jogar um pinche ali, ó. Fazer asfalto no... Na lateral. É, o negócio é deixar em dia, né? Pra depois começar a cobrar. Pra acabar, né? Ah... Então tá, né? O quarto pedágio já. Não lembro se vai ter mais um. Ou se o próximo, acho que já é o do lado de Paulo Lopes. Mas, se for, já vou registrar pra vocês aí. Fiquem ligados. Fiquem ligados no canal. Viajando com o Kiko Boneso pelo Brasil. É nóis. É, eu e o camaleão da sua região. É, aqui então, ó pessoal. Aqui começa... Já uma concessão... Da rodovia. Que é... Outra empresa já que administra. É... Litoral Sul. Concessão da Litoral Sul aqui. Como é que é o nome? Que tá aparecendo a placa ali. Bom, agora aqui no pedágio dá pra nós ver. Então, aqueles quatro pedágios que estão em obras. Quem vai administrar é a CCR. CCR Costeira. E aqui já tá em funcionamento faz tempo, né? Vamos passar ali pra vocês entenderem. Vixi... Tá tumultuado o trem, hein? Voz. Desi, um pouco. Voz. Dois reais e setenta centavos... O deixo, né? Ó, o movimento. Onde é que nós vamos? Deixa eu ficar aqui Pronto Ei Kiko, por que tu não bota sem parar? Bom, eu prefiro pagar, certo? Aqui, vou pagar, pego o comprovante, tá pago E pronto Aí, ó Todo mundo aí também, ó Os quantos aí, ó, estão tudo pagando Arma, pega trânsito Paciência, pode ser até um livramento Dá uma seguradinha aqui Pra não acontecer coisa mais grave pra frente Pronto Chego, faço meu acerto de viagem Paguei, não ficou pendurico nenhum pra trás Não tem Não tem Dívida, né, pra pagar durante o mês Nada Oficina Quando tem que fazer alguma coisa É a vista Tudo paguemos a vista Vai lá, faz a viagem, paga tudo a vista Chegou no final da viagem Faz a conta O que sobrar, sobrou Também não tem Dívida nenhuma pra trás aí Temos conseguindo administrar até agora Assim, dessa maneira Então Tá dando certo Vamos tocar assim Negócio de fazer dívida Seis Vinte e três e quarenta Sobrou as moedas Tudo certo Ó Quantos que tem lá Sem parar Que não tem o sem parar Vou colocar o comprovante aqui Tá tudo organizado Quando eu vou fazer meus cálculos aqui Tá tudo certinho Tudo pago Pronto Deu Sem problemas E olha aí o tempo, né, galera Bom, nós vamos finalizar o vídeo Certo Passando aí as praças de pedágio Como eu falei pra vocês Até chegar nessa Que tá cobrando, né Que tá É a normal, né Que a gente tava sempre acostumado Então a gente vai ter Mais aquelas quatro lá Que eu passei Que tá em obras, né Que é a implantação Das novas praças de pedágio Na BR-101 Tranquilo Tranquilo Esse vídeo, então, já é o início De uma viagem Eu saindo lá de Garibal De Rio Grande do Sul Na matriz da Vinhedos Com destino ao Recife Pra filial do Recife, né Da empresa Precisamente já Botão dos Guararapes Aquela Estrada que vai pra Moribeca Certo E agora, nesse momento Nós estamos na BR-101 Pra quem conhece, né Não precisa repetir Mas pra quem não conhece Tá aí Pela primeira vez no canal Estamos na BR-101 Litoral de Santa Catarina Pra frente agora aqui Vai ter Palhoça São José E a entrada pra Florianópolis Biguaçu E assim por diante, né Sentido Curitiba, gente Tá aí Sentido da bússola Norte, né Sentido da bússola O sul, então Ficou no retrovisor Tá aí, então Deixo o meu grande abraço A todos vocês A todo mundo do Sr. Raimundo Aos vizinhos do fundo Que a paz do Sr. esteja contigo Comigo Com todos nós E a gente se vê aí Nos próximos episódios Viajando com o Kiko Bonetti Pelo Brasil Valeu? Tudo de bom, então Viajando com o Kiko Bonetti Pelo Brasil É nóis Ó, a Márcia Angu Tem a Dilce aqui Trabalha aí, ó Valeu, galera Buzinaço pra todo mundo aí E me conta De que lugar Desse planeta Desse Brasil Você está me assistindo Lá, tá aí Nos comentários Valeu Ah, vocês querem o buzinaço Ah, o buzinaço Com as marítimas Ah, agora vai, ó É isso aí, então Tudo de bom Pra quem acompanha o Kiko E o Camaleão Tchau Fui Tchau 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 Tchau